Que negócio é esse, Sebrae? 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 Plano de negócios, seu mapa da mina! Muita gente acha que planejar é perda de tempo, mas quem pensa assim está muito enganado. Quem planeja bem, trabalha menos e tem melhores resultados. Para quem empreende, um plano de negócios pode fazer toda a diferença. Com ele, é possível entender melhor o mercado, projetar ações, procurar investidores e botar a mão na massa. Mais do que um simples documento, é uma verdadeira bússola que vai te guiar em cada passo do caminho ao seu grande objetivo. Eu sou Camila Campos e neste episódio do podcast do Sebrae Minas, você vai saber como fazer um plano de negócios de um jeito simples e prático. Vem com a gente! Que negócio é esse, Sebrae? Para falar de plano de negócios, ninguém melhor do que Cláudio Rosa, analista do Sebrae Minas, mestre em administração e especialista em gestão de pequenos negócios. Cláudio, bem-vindo ao podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Oi, Camila, tudo bem? Estou muito contente de estar aqui para compartilhar todo o nosso conhecimento sobre plano de negócios, que é uma ferramenta tão útil, tão potente e tão versátil para o empreendedor. Cláudio, você poderia nos explicar antes de mais nada, o que é um plano de negócios? Um plano de negócios é um documento que ajuda as pessoas a identificar a viabilidade econômica, financeira e comercial. Então, é um documento que diminui o risco envolvido, seja na criação de um novo negócio, seja na diversificação ou na expansão de uma empresa que já está em atividade. É mais ou menos como construir uma casa. Você precisa de um projeto, você tem que ter uma planta, detalhar os passos que envolvem a construção, desde a fundação até levantar as paredes, a fazer o acabamento dessa casa, dessa edificação. Então, é um documento muito importante, é um documento que vai ajudar a nortear essa jornada de desenvolver um empreendimento. Qual é a importância de um plano de negócios para quem quer se aventurar em abrir uma nova empresa, Cláudio? Ele é uma ferramenta fundamental. E aí, como você disse, Camila, empreender é uma aventura, né? Cheia de altos e baixos, né? Cheia de incertezas, de erros e de acertos. Então, o plano de negócios, ele vai ajudar a diminuir esses erros, né? Ou a controlar esses erros e tomar algumas medidas preventivas e corretivas. E um dado importante, existe uma pesquisa do Sebrae sobre mortalidade de pequenos negócios, né? E boa parte dos pequenos negócios não supera a marca dos dois anos, justamente pela falta de conhecimento sobre a atividade, sobre o mercado. Em síntese, falta de planejamento, falta de qualificação desse empreendedor, né? Criar um negócio, fazer a gestão de um negócio, não é uma habilidade natural. Ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa de estudo. Então, é mais ou menos como você buscar a habilitação, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, né? A gente precisa de treino, de prática, precisa de pessoas nos guiando, precisa entender quais são esses recursos que estão disponíveis. Então, é uma ferramenta fundamental, é uma ferramenta muito utilizada, não só por pequenas empresas, mas grandes corporações também usam o plano de negócios como essa bússola, né? Que vai tornar esse caminho mais eficiente e com menos obstáculos. E o plano de negócios é importante só para quem vai abrir uma empresa ou também para quem já tem um empreendimento? Há alguma diferença ao fazer esse documento pensando nesses dois objetivos? Olha, Camila, como eu disse, o plano de negócios é uma ferramenta muito versátil, né? E eu ouso falar que ele é tão ou mais importante para quem já tem uma empresa em funcionamento. Quem já tem um negócio em operação, o plano, ele tem essa proposta de ser um raio-x, como se eu estivesse fazendo um diagnóstico, né? Entendendo como é que meu negócio, ele funciona. Então, eu coloco essa lupa e vou compreender melhor quem é o meu cliente, quais são os canais que eu utilizo, quais são as oportunidades que podem ser desenvolvidas, como é que está a saúde financeira dessa empresa. Então, é como se eu estivesse batendo uma foto e, a partir daí, eu pudesse definir estratégias, né? E metas e objetivos. Eu acho que a principal diferença é que, se eu estou começando, eu ainda estou aprendendo sobre as regras desse segmento. Como é que funciona? Então, é muita tentativa e erro, né? E o plano, ele permite simular esses cenários, essas situações. Para quem já tem um negócio, já existe uma bagagem, já há uma experiência. Então, eu tenho mais informações e essas informações, elas são mais qualificadas. Então, por isso, ele é uma ferramenta tão eficiente para quem já tem um negócio em funcionamento. Agora, Claudio, quais são as etapas para se fazer um bom plano de negócios? São algumas etapas, então, é uma jornada, né? Uma jornada de aprendizado. O plano, ele está dividido em algumas partes. Então, ele começa com um estudo muito profundo sobre quem é o meu cliente. Então, esse é o ponto de partida. Compreender quem é o cliente e qual é o mercado que eu vou atuar. Dentro desse estudo do mercado, eu vou, inicialmente, pensar num segmento, né? Então, uma empresa, ela não pode atender a todas as pessoas. Então, eu preciso identificar um nicho ou uma parte desse mercado, né? Um nicho é justamente isso. Uma parte do mercado, né? Um conjunto de clientes que tem um perfil de consumo semelhante para que eu possa atender com excelência esse segmento, essa parte do mercado. Hoje, componentes como idade, gênero, renda, o local de moradia não são suficientes para dar conta da complexidade do comportamento do consumidor atual. É cada vez mais comum a gente buscar entender qual é o estilo de vida, quais são os valores, os comportamentos, os princípios daquele indivíduo. Isso vai permitir que eu ajuste melhor as minhas estratégias de venda, de comunicação, que eu pense em quais são os melhores canais para aquele consumidor. Então, pensar num segmento de mercado que não seja tão específico, mas que também não seja tão amplo, é chave para uma empresa, ela ter sucesso. Então, passo um, entender o mercado, definir um segmento que seja estratégico. Então, isso tudo faz parte de entender essa jornada desse consumidor. Não à toa, é o início do plano de negócios, entender quem é o consumidor em profundidade. Depois, eu tenho que voltar para os produtos e serviços. Então, esse consumidor, esse cliente, ele tem uma demanda. E essa demanda, ela vai ser suprida pelos produtos e serviços do negócio. Então, qual que é o valor que eu entrego? Porque as pessoas, elas não compram um produto ou um serviço. Elas compram um benefício, ou elas compram algo que vai resolver um problema. Então, o meu produto, ele resolve qual problema? Ele economiza tempo do cliente, ele traz conveniência, ele traz uma sensação de bem-estar, nostalgia, né? Hoje está muito comum os produtos remeterem a essa questão do passado, né? Como um local que traz boas lembranças. Então, entender qual que é o valor que eu entrego para o meu cliente é a segunda parte dessa construção de um plano de negócios. Além disso, eu preciso analisar a concorrência. Eu não vou estar atuando sozinho no mercado. Então, já existem outras empresas que estão estabelecidas. E hoje a gente não tem fronteira com a internet. Eu estou competindo com empresas de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países. Então, eu preciso entender quem são as empresas que se destacam nesse meu segmento e por que não aprender com os erros e com os acertos dessa empresa. Então, isso é uma técnica que a gente chama de benchmarking, que é eu me comparar frente aos concorrentes, frente às melhores empresas que ofertam produtos semelhantes aos meus. Caminhando, a terceira parte de um plano é entender como é que eu vou vender esse produto. Quais são os canais, tanto digitais quanto físicos, né? Tanto online como offline. Então, como é que eu me comunico? Como é que eu distribuo? Como é que eu faço esse produto chegar até o cliente? Como é que ele tem acesso? Então, eu tenho uma possibilidade quase que infinita de canais. Então, eu preciso identificar quais são os melhores canais de venda e de comunicação. Quais são aqueles que trazem mais retorno? E, por fim, talvez seja a base do plano de negócios, são os aspectos financeiros. Todo negócio precisa de recursos financeiros. E, basicamente, nessa etapa do plano, você vai calcular os investimentos necessários, o quanto que você precisa tirar do bolso e colocar nesse negócio. E aí, eu estou falando de investimentos fixos, que são as máquinas, os equipamentos, os móveis, as ferramentas, as instalações físicas. Eu estou falando de investimentos pré-operacionais, que são gastos que eu tenho antes de começar essas atividades. Definido o investimento, eu vou projetar as receitas, as vendas, vou mapear os custos e avaliar o resultado. Porque eu preciso colocar de um lado as minhas receitas, o meu faturamento com vendas de produtos, de serviços, e do outro, os meus custos fixos, variáveis, e apurar se eu vou trabalhar com lucro ou com prejuízo. E para quem está confuso sobre todo esse processo de elaboração do plano de negócios, o Sebrae Minas criou uma ferramenta que vai simplificar a vida de muitos empreendedores. O PN Box, totalmente digital e interativo. O novo PN Box oferece diversas funcionalidades para os empreendedores que querem dar forma às suas ideias de negócio. Cláudio, quais são as vantagens e novidades do PN Box em relação às outras ferramentas disponíveis no mercado? O PN Box foi lançado esse ano, há cerca de dois meses, e é uma ferramenta incrível. O Sebrae já tinha um software de plano de negócios, e esse software foi totalmente reformulado, tanto na tecnologia quanto no conteúdo. E as novidades, elas são muitas. Primeiro, porque ele é um software online. Então, ele pode ser acessado pela internet e em diversos dispositivos. Então, eu consigo desenvolver o meu plano de negócios usando o meu notebook ou o meu computador, e eu consigo também em dispositivos móveis. Então, se eu estou com um smartphone na palma da mão, eu também consigo construir esse planejamento. Um outro aspecto é que ele foi modernizado. Então, é um software mais interativo, ele é mais dinâmico, e ele traz um conjunto de ferramentas. Então, agora, eu não preciso construir todo o plano de negócios. Então, são 14 ferramentas que são interdependentes. Então, eu escolho qual ferramenta ou em qual ponto eu quero começar a construir o meu plano de negócios. Então, essa flexibilidade, essa autonomia que o empreendedor tem é um benefício que essa nova versão traz. Além disso, ela é totalmente gratuita, então, não existe custo para utilizar a ferramenta, e ela tem um espaço educativo. Então, tem um conjunto de vídeos, de manuais, de guias, de exemplos, que vão ajudar aquelas pessoas que ainda não têm muita intimidade com o plano de negócios a desenvolver de uma forma inteligente o seu projeto, seja para iniciar um negócio ou para expandir uma empresa que já existe no mercado. E, Cláudio, é fácil esse acesso? É muito simples. Basta acessar o site do Sebrae, www.sebraemg.com.br. Ali existe um espaço de ferramentas, com diversas ferramentas digitais, e ali ele consegue se cadastrar no PN Box e construir um número ilimitado de planos. E o melhor é que é um serviço totalmente gratuito, que não exige nenhum tipo de investimento por parte do cliente. Agora ficou fácil, né, pessoal? Acesse o site www.sebraemg.com.br e baixe agora o PN Box. Não vai perder essa oportunidade, não, né? É de graça! Agora, Cláudio, quais são as perguntas que um plano de negócios precisa responder que serão fundamentais, cruciais para o sucesso da empresa? O plano de negócios é uma ferramenta muito completa, então ele responde a diversas perguntas. As mais importantes são, em relação ao mercado, quem é o meu cliente e como eu vou atender melhor as necessidades e as demandas desse cliente. Em relação aos produtos e serviços, qual é o valor que eu entrego e como é que eu me diferencio dos concorrentes? Em relação aos canais, qual é a melhor forma de me relacionar com esses clientes? Como é que eu faço o meu produto ou meu serviço chegar de uma maneira fácil, rápida? Em relação à parte financeira, o quanto que eu vou gastar, o quanto que eu vou investir para criar esse negócio, o quanto que eu vou ganhar de dinheiro, né? Então, as minhas vendas, as minhas receitas, o faturamento, quais são os custos envolvidos para a manutenção desse negócio, quanto de dinheiro vai sobrar no final do mês, né? Se eu vou operar com lucro ou com prejuízo, e algumas questões muito importantes, né? Em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento? Qual que é a rentabilidade desse negócio? Se realmente o risco envolvido, ele vai se compensar através dos lucros, e qual é o meu ponto de equilíbrio? O quanto que eu tenho que vender mensalmente para cobrir todos esses gastos, né? Esses custos e essas despesas. No final, a maior pergunta é se vale a pena eu investir meu tempo, minha energia e a minha grana nesse projeto, nessa ideia, né? Se vale a pena eu continuar com o meu sonho, ou se eu preciso fazer alguns ajustes para que ele se torne viável. Então, realmente é um mapeamento que envolve todo o negócio, Claudio? Isso mesmo, Camila. Agora, como que o plano de negócios pode ajudar os empreendedores a captar recursos para a empresa? O plano de negócios é uma ferramenta fundamental para captar recursos, porque ele demonstra a capacidade de pagamento de um financiamento. Então, ele dá mais credibilidade para esse investidor, né? Seja um sócio que vai colocar dinheiro nessa ideia, nessa empresa, seja um banco, uma instituição financeira, né? Que vai conceder algum tipo de financiamento ou de empréstimo. Então, o banco, ele vai avaliar, ou o investidor vai avaliar esse potencial comercial e, principalmente, o retorno, né? Se a empresa, ela vai ter capacidade financeira de pagar essas parcelas de um eventual financiamento. Ao fazer o plano de negócios, é possível prever se uma determinada ideia tem potencial para entrar, de fato, no mercado? Sim, o plano, ele vai ajudar no sentido de avaliar o quão promissora é essa ideia. Então, uma ideia, ela vale muito pouco. A ideia, ela só faz sentido quando ela é executada, né? Quando eu consigo trazê-la para o mundo real. Então, o plano, ele vai dar essa segurança para que essa ideia, ela se concretize com o menor risco possível, né? Com esse risco controlado, porque o plano, ele parte de muita experimentação. Então, tudo que eu faço tem que ser testado, validado com clientes. Então, ele indica se essa ideia, ela vai ser uma ideia viável quando eu apresentar essa ideia para o consumidor. Cláudio, então, uma ideia isolada por si só apenas tem valor se colocada no papel. E é por isso que o plano de negócios ajuda muito? O plano de negócios ajuda bastante, Camila. Ele é que vai permitir você organizar essa ideia e como é que ela vai funcionar efetivamente no mercado. E quem faz um plano de negócios? Não corre risco de fechar as portas? O plano de negócios, ele não dá 100% de garantia que o seu projeto, ele vai ter êxito, que vai ser um projeto de sucesso. O objetivo dele é diminuir risco, é diminuir incerteza. Quando a gente compara uma pessoa que abre um negócio sem preparação, sem planejamento, esse risco, ele cresce significativamente. Então, não é garantia, mas quem não faz um plano, quem não se preocupa com o planejamento, quem não se prepara, tem chances de abrir as portas e encerrar as atividades num prazo muito curto. Cláudio, e quais são os principais erros cometidos por quem faz um plano de negócios? O plano funciona como essa linha mestra, mas ele exige muita pesquisa, muita investigação. Então, eu preciso aprender com o cliente, com o concorrente, com o fornecedor, com especialistas. Eu tenho que buscar outros empreendedores. Então, o aprendizado, ele se dá fora desse ambiente, né? Das quatro países, da sua casa ou do seu negócio. Eu preciso realmente ir a campo, porque no meu plano que eu tenho são hipóteses, são premissas, são ideias que eu preciso validar. E eu só valido quando eu vou até o mercado. Então, uma das falhas é você construir um plano para você sem interagir com essas pessoas, sem interagir com o mercado. Então, essa é a dica que eu dou. O plano te ajuda a organizar suas ideias, mas elas têm que ser experimentadas e têm que ser testadas. E você tem que aprender com clientes, concorrentes, fornecedores, especialistas e outros empreendedores. E depois de fazer todo o plano de negócios, Cláudio, quais são os próximos passos dos empreendedores que querem abrir uma empresa? Tanto para aqueles que confirmaram a viabilidade da ideia, como para quem já chegou à conclusão que o negócio não é viável, de jeito nenhum. A gente tem duas situações distintas aí, né? Se o plano, ele mostrou a inviabilidade, que bom, porque eu ainda não fiz muito investimento, principalmente investimento financeiro, né? Talvez eu tenha investido tempo, mas eu não perco recursos, porque o projeto ainda não foi implementado. Então, nessa situação, o melhor é ver onde estão as falhas, né? E como é que eu faço para corrigir essas falhas? O plano, ele me permite identificar com precisão se eu preciso identificar um outro nicho ou segmento de mercado, se eu preciso melhorar os meus canais, se eu preciso diminuir o investimento, se eu tenho que aumentar vendas. Então, esse aprendizado, ele é muito importante para você fazer ajustes, né? E iniciar esse projeto de uma forma mais consciente e de uma forma mais efetiva. Se o projeto, ele demonstrou viabilidade, eu preciso implementar. Agora, um ponto importante, né? O plano, ele não é uma ferramenta estática, né? Eu não faço o plano uma única vez, né? Ele tem que ser revisitado permanentemente. Por quê? Se a gente pensa que o plano é um mapa e que o mercado é o terreno, o terreno, ele muda, né? Então, eu preciso ajustar esse mapa. Então, o comportamento do meu cliente vai mudar, novos concorrentes vão se estabelecer, a empresa, ela cresce, ela muda a sua composição de produtos, de serviços. Então, esse mapa, ele é um mapa vivo, né? Então, ele tem que ser ajustado periodicamente, pelo menos duas, três vezes a cada ano. E para a gente terminar a prosa, Cláudio, mesmo depois da empresa aberta e em pleno funcionamento, o plano de negócios pode ser alterado? Ele não só pode como ele deve, né? Qualquer movimento que aconteça no mercado, ele reflete no seu planejamento. Então, esse ajuste, ele é importante. Mais do que importante, ele é fundamental. Então, você tem mudanças em relação a novas tecnologias, a economia, ela muda, muda o padrão de consumo, tem fatores que são imprevistos, né? Então, isso tudo precisa ser calibrado no plano de negócios. Então, você criou o plano para montar, use esse plano constantemente como uma ferramenta de gestão. ele vai ser muito importante para você atingir os objetivos do negócio. E depois de aprendermos a fazer um plano de negócios com Cláudio Rosa, analista do Sebrae Minas, mestre em administração, é hora de colocar todo o conhecimento em prática, né, gente? Cláudio, mais uma vez, agradecemos por estar conosco nesse episódio, orientando nossos ouvintes como fazer um bom planejamento. Obrigada mesmo. E volte sempre ao nosso podcast. Que negócio é esse, Sebrae? Eu que agradeço, Camila. A minha mensagem final é que todos os nossos ouvintes aqui, eles possam buscar o suporte do Sebrae. O Sebrae é a casa dos pequenos negócios. Então, se você tem dúvidas ou precisa de orientação para a construção do seu plano de negócios, acesse todos os nossos conteúdos, os nossos serviços, as nossas consultorias, cursos, oficinas. O Sebrae existe para ajudar você. Você ouviu? Fazer um plano de negócios é uma tarefa que exige dedicação e atenção às extensas análises, além da tomada de grandes decisões. Mas é também completamente indispensável para encontrar a visão que você busca concretizar. E se você já tem uma empresa e quer identificar oportunidades de melhoria, conheça o Focus Sebrae, uma plataforma de acompanhamento de indicadores de gestão. Com o Focus, você consegue fazer análises dos indicadores, chaves dos processos, os chamados KPIs, e ainda criar planos de ações para melhorar os processos da sua empresa e, consequentemente, seus resultados. Acesse focus.sebraemg.com.br, preencha as informações sobre sua empresa e pronto. E o melhor, você não paga nada por isto. Aproveite! E por hoje é só, pessoal. Agora que todo mundo já sabe como fazer um plano de negócios, no próximo episódio, vamos te mostrar o Beabá para abrir a sua empresa. Tá combinado? Então até lá! Eu te espero, hein? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?